Olá, saudações a todos! Dando sequência às técnicas de mobilização articular para a articulação do ombro, articulação glenomeral. Agora nós vamos mobilizar a articulação no sentido póstero anterior, no sentido de liberação de cápsula anterior do paciente. Eu vou me posicionar com uma leve abdução aqui do membro superior do paciente, vou encaixar o braço dele entre o meu tronco e o meu membro superior cranial, vou tomar contato com a região proximal, vem um pouquinho mais para o meu lado aqui, com a região mais proximal do úmero, vou tracionar no sentido caudal e mobilizar no sentido póstero superior a essa cabeça umeral. Qualquer incômodo você me fala. Como é que está aqui? Para isso eu preciso que o paciente realmente esteja bem relaxado. Aqui eu tenho uma abdução de aproximadamente 40, 30 graus. Tomar cuidado com o impacto, os pacientes ainda com uma sensibilidade muito grande, um impacto subacromial, pode relatar dor ou incômodo durante esse processo. Tranquilo aqui? Qualquer incômodo me avisa, tá? Eu vou mobilizar então, levo até o fim, bato no fim do arco de movimento e retorno. Mobilizando então a articulação no grau 3. Se fosse um grau 4, não tenho tanta sensibilidade, eu posso... tracionei e vou mobilizar póstero anterior, levei no limite e estou mobilizando agora só no fim do arco de movimento. Sem dor, sem desconforto. Ou então mobilizar ali no grau 3, trabalhando todo o arco de movimento preservado nessa articulação. Então se eu aplico essa tensão no sentido póstero anterior, eu estou estirando de forma repetitiva a cápsula anterior do ombro do meu paciente. Visando então reestabelecer ADN, analgesia pela técnica de mobilização articular. Na playlist de terapia manual vocês têm toda a explicação neurofisiológica dos efeitos das técnicas de terapia manual com os nossos pacientes. Então uma técnica bem interessante que a gente pode aplicar. Deita de barriga para baixo com esse braço lá para fora, por favor. Eu vou dar mais uma variação aqui para vocês. Isso, pode vir um pouquinho mais para o meu lado. Isso, você quer colocar a mão na testa assim? Isso, tudo bem aqui? Vem um tiquinho ainda mais? Ótimo, tudo bem aqui? Dor ou desconforto nessa posição? Não. Posiciono então, eu que vou sustentar todo o peso, peço para ele, solta todo o peso do seu braço aqui comigo. Então minha mão cranial, ok? Que está voltada ali para a cabeça, a região cefálica do paciente, estabiliza o úmero no seu aspecto ântero distal. E com a minha mão caudal, eu vou posicionar imediatamente ali sobre a região posterior da cabeça humeral e vou mobilizar no sentido póstero anterior. Dor ou desconforto? Não. Essa pré-execução para o fisioterapeuta é mais fácil ainda. Bem mais confortável. Então aplicando no sentido perpendicular póstero anterior. Uma técnica então rítmica de mobilização articular. Gleno-umeral. Então eu estou deslizando no sentido anterior a cabeça humeral. No caso do nosso paciente, as técnicas visam restabelecer... No caso do paciente, as técnicas visam restabelecer amplitude de movimento e também trazer analgesia. Por quê? Porque o paciente relata dor aos movimentos de elevação do braço, rotação lateral, rotação medial do ombro. Tudo bem aqui? Tudo bem. Então, levo até o fim do arco e volto. Isso é uma mobilização de grau 3. Ou se fosse de grau 4, eu levo no fim do arco e lá no final eu mobilizo. Muito bem. Pode virar de barriga para cima, por favor. Obrigado, Marco. No vídeo de hoje eu vou demonstrar para vocês uma técnica para liberação da cápsula anterior do ombro. Então, o paciente deu entrada conosco com uma queixa de tendinopatia do manguito rotador, mais precisamente ali de subescapular e também supraespinhal do ombro esquerdo. Paciente surfista e praticante regular da atividade, o qual começou a evoluir com dor no ombro esquerdo atualmente. Mas já tratou conosco há 6 anos atrás, né, Marco? O ombro direito que, enfim, graças a Deus até hoje está zerado. E mesmo após os esforços que ele teve há 3 meses atrás, se manteve bem. Já o esquerdo aqui ainda está reclamando e vem evoluindo com uma certa cronicidade dos sintomas. Bem, para essa técnica eu vou utilizar uma toalhinha, onde eu vou colocar essa toalha abaixo. Pode vir aqui, ó, do cotovelo do paciente. Ok? Há aproximadamente 45 graus de angulação. E eu vou trabalhar, então, o quê? A cápsula anterior do ombro. A gente sabe que a cápsula anterior do ombro, ela limita o quê? O movimento de rotação lateral do ombro. Muita gente fala rotação externa, não é errada a rotação externa, mas eu acho que interna e externa eu não acho muito legal. Acho que se a gente tem uma linha média, a gente chama de rotação medial ou rotação lateral. Então, a gente vai trabalhar a rotação lateral do ombro. Para quê? Para melhorar a extensibilidade dessa cápsula, o qual o paciente, em uma avaliação, em um exame físico, ele apresenta uma restrição da mobilidade da rotação lateral do lado esquerdo. Então, posicionei aproximadamente 45 graus de angulação, coloquei uma toalha ali abaixo, vou tomar contato com a minha mão caudal, que está voltada para as pernas do meu paciente, na região do cotovelo. E com a minha mão cranial, eu vou tomar contato na região do punho. e vou rodar gentilmente até o limite da restrição do paciente. E eu vou sentir na minha mão a restrição. Aqui é o limite do paciente. E no limite da amplitude, eu vou só mobilizar. A minha mão caudal, eu aplico uma leve tração caudal, ok? Na articulação granumeral. E com a minha mão cranial, eu vou só mobilizar essa articulação. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um movimento de rotação lateral repetida da glenomeral do paciente, ali do ombro, promovendo um estiramento nessa cápsula. Como que é? Tem dor ou desconforto aqui? Tá, tranquilo. Tranquilo? É porque hoje, quando o paciente chegou, ele tinha bastante sensibilidade na avaliação. Foi bem interessante. A gente conseguiu colher todos os dados e já entrar com o procedimento de tratamento logo em seguida. Vou levar até o limite da restrição e mobilizar. Então, trabalhe com movimentos, com pequenos estiramentos rítmicos dessa cápsula anterior. No intuito de ganhar o que? Mais extensibilidade. Retorno à posição inicial. Tudo bem? Levo até o limite. Mobilizo ali aproximadamente uns 30 segundos, um minuto. Então, movimentos rítmicos, suaves, sem gerar grande estresse tessidual. Por quê? Porque o paciente chegou com um grau de irritabilidade de certa sensibilidade. Ele ainda tem dor para dormir sobre o ombro esquerdo. Então, a gente está restabelecendo a função normal desses tecidos que envolvem a articulação glenomeral. Então, uma técnica para ganho de amplitude de movimento em rotação lateral pelo estiramento da cápsula anterior glenomeral. Vamos fazer uma mobilização com o paciente com a capsulite adesiva do ombro. Já no estágio já avançado, a gente já fez todo um tratamento. Essa capsulite não vai decorrente de uma descompressão subacromial do paciente que ocorreu com uma inflamação do tecido capsular. Porém, esse paciente ainda permanece com uma restrição da cápsula posterior. Então, vou fazer uma mobilização seguindo os tecidos de Meik para ganhar mais sensibilidade do tecido capsular. Posiciono o braço do paciente em emosão e a minha mão, a palma da minha mão sobre a cabeça do úmido. estabilizo a minha mão caudal na região do topo dedo e vou fazer uma pressão na cabeça do úmido no sentido anterior e posterior. Estressando a cápsula. Levo. Então, caso da mobilização, eu vou fazer para ganho de amplitude e movimento. Para! 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 Eu venho aqui pedir um minuto da sua preciosa atenção. Você sabia que menos de 20% das pessoas que assistem o meu canal são inscritas? E mais de 80% ainda não se inscreveram? Inscreva-se! Ative o sininho! São mais de 2 mil vídeos! Um material riquíssimo de fisioterapia especializada! com dicas que irão ajudar nas suas queixas do dia a dia. Sejam elas ortopédicas como dor no ombro, joelho, quadril, coluna e até mesmo as labirintites. O que você procura no meu canal Dr. Robson Cita você encontra. Inscreva-se e dê mais qualidade para a sua vida. Um forte abraço e saúde a todos! Eu vou levar até a restrição da cápsula e vou mobilizar no Dr. 4 o limite do paciente. O limite dessa restrição capsular. Então o meu intuito é ganho de amplitude de movimento sobre a restrição do paciente. então não é uma organização dolorosa o paciente não apresenta quadro inflamatório simplesmente uma barreira mecânica na restrição capicular uma retração da cápsula posterior. As demais cápsulas inferior e anterior estão normais. nós iremos passar então um procedimento para tratamento de um paciente com uma síndrome de impacto do ombro direito tá? Então um paciente já com uma dor aguda uma tendinopatia grande um quadro agudo um quadro inflamatório onde esse paciente já tem restrição na amplitude de movimento dor até em repouso que a gente vai fazer com esse paciente se a gente conseguir posicionar esse paciente dentro do dorsal nós vamos utilizar uma técnica para descompressão subacromial então dos tecidos subacromiais desde a bursa assim como o tendão do sucra tá? Então no caso o que eu vou fazer? cabeça do úmero articulação gleno né? glenoide úmero esse é o teto da articulação então aqui ó a gente tem um acrômio que forma o teto da articulação quando junta com a clavícula né? e aqui eu tenho a cabeça do úmero o grande problema é que entre a cabeça do úmero que é uma estrutura óssea e o teto da articulação a gente tem o que? tecidos moles então tem a bursa subacromial tem o tendão do supra entre outros tendões no caso da síndrome do impacto do ombro esses tendões estão inflamados o espaço acaba sendo reduzido porque esses tendões inflamados ocupam mais espaço movimentos simples da articulação glenumeral acabam comprimindo essas estruturas então a gente vai aplicar uma técnica que a gente consiga abrir mais espaço subacromial permitindo com que esses tecidos consigam trabalhar com mais espaço mais liberdade entre eles para, para, para para, para, para eu venho aqui pedir um minuto da sua preciosa atenção você sabia que menos de 20% das pessoas que assistem o meu canal são inscritas? e mais de 80% ainda não se inscreveram? inscreva-se ative o sininho são mais de 2 mil vídeos um material riquíssimo de fisioterapia especializada com dicas que irão ajudar nas suas queixas do dia a dia sejam elas ortopédicas como dor no ombro joelho quadril coluna e até mesmo as labirintites o que você procura no meu canal Dr. Robson Cita você encontra inscreva-se e dê mais qualidade para a sua vida um forte abraço e saúde a todos então o paciente deitado eu vou entrar com a minha mão cranial com o polegar na axila do meu paciente e vou estabilizar fixar a escápula dele para que? para quando eu tracionar a escápula não vir junto com o paciente levei travei com a minha outra mão eu vou colocar entre o meu tronco e o braço do paciente se for um paciente com o braço mais pesado caso contrário como é ela é mais fácil mulher é mais braço menor que é mais tranquilo para eu segurar entro aqui mantenho fixo a minha mão cranial e vou fazer uma tração caudal aqui então vocês percebem que eu vou fazer uma abertura da articulação glenoclumeral então com essa manobra eu consigo desimpactar a região subacromial distanciando o que? a cabeça do úmero da articulação acrônio-clavicular uma outra manobra vou sustentar de 30 segundos ao minuto e aí eu reavalie o paciente vejo se aliviou ou não nos sintomas uma outra manobra é eu fazer a mesma tração só que agora uma mão vem aqui e a outra vai fazer somente a tração no sentido lateral então eu vou estabilizar na região do cotovelo e com a outra mão eu vou tracionar essa fica fixa e a mão cranial agora mobiliza então faço uma leve decoaptação da articulação sustento a minha mão caudal e a minha mão cranial agora eu só mobilizo no sentido lateral sustento por uns 30 segundos ao minuto depois eu volto e reavalie ok? ok?